Oi galera, aqui quem fala é o Kalei E hoje estou jogando Minecraft com GKL Gamer Fala galera, aqui quem fala é o GKL Barulho na rua Que eu vou matar quem está passando nessa rua Ai que raiva Eu não... Cala a boca Tem uma pessoa do meu lado que eu estou calando A boca não está calando Ah Pessoal, nós estamos esperando Aqui o GDG Que mudou de nome Quem me avisou no meu canal que eu estava gravando Por isso vai ter muitos cortes nesse vídeo Porque né Não vai Tem que ser exclusivo nos dois canais A minha visão é do Caíque Então, sem delongas Vamos começar Bom, para quem não assistiu No meu canal Eu postei o primeiro episódio Que nós pegamos todas essas coisas Olha aqui, mostra para mim Olha aqui, todas essas coisas Peguei muita madeira e muita pele Cada um foi dividido para pegar cada coisa Aham Então O... Não tem pessoa correndo Oh my god, man I'm fucked I'm fucked I'm fucked Tá Aí começando Nós estamos aqui E... Ah E a propósito Dá o meu... Ó Essa parte aqui de trás Foi que eu esqueci de prender Mas a esquina da frente aqui, ó Foi ele que fez E eu tinha feito uma de praia para ele E ele não... Eu ainda tenho E ele não usa Eu usei E você saca mais com a minha cara, tá ligado? Eu usei E para quem não sabe Eu não consigo aqui E o Kaique pode dar um corte Que vai começar a minha versão Uiu Voltamos, galera Porque o dia Demorou muito para entrar Né? Ah, e para quem não sabe Aí no canal do Kaique Eu tenho a minha visão aí Então o canal é GKL Profita Tem muitos vídeos lá na aula Só tem quatro Um Quatro com um de ontem E esse daqui vai ser cinco Então nós estamos aqui na nova série No canal Subo, vai E também O pessoal aqui do meu vídeo Vai lá No canal do Kaique Que é o quê? Kaique Baldi Porque eu estava gravando Kaique Baldi Porque ele estava gravando Baldi Mas essa visão dele Vai sair lá no canal Então fique atento Se inscreva no meu canal Ele está morrendo ali Ele está morrendo ali E... Ele está morrendo Ele está morrendo ali Ele mudou de nome É o mesmo Eu estava morrendo por quê? É Eu estava morrendo Naquele negócio Ah, olha a chuva Eu estou parando aqui Oxi Quem está morrendo? David? Como? Esse negócio que a gente Ai, eu morro Não 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 está morrendo Ai, é Está embaixo da água Oi Gabriel Para quem não sabe A minha skin Eu vou estar no canal Do GKL Gente, eu vou dar um cortezinho Daqui a pouco eu volto Com vocês Gente, voltei Faz a gente 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 Não, faz a gente Tipo Ah, fala Eu sou o DKG Tem alguém fazendo barulho atrás Desculpa 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 esse barulho É porque O irmão do meu primo Aqui está fazendo Está subindo Descendo aqui a escada Eu já volto Volta aí, gente Como é? Como vai ser? E agora Eu estou em cima De uma olhada Um gravão Não sei por que Foi na olhada Vou precisar de dois sticks Alguém tem stick aí? Deixa eu ver Ó, gente Só para vocês falarem Que é mentira Vem embora É muito massa É sério Ninguém tem stick Eu não tenho stick Está zoando com a minha cara Ninguém tem stick Não Nossa, vocês têm Deixa eu cavalgar Vou cavalgar Com minha lhama Tem um stick bem Alisbielzinho De musiquinha De musiquinha Tá E perdi muita madeirinha E tinha um stick bem aqui? Tá bom Peguei ele Peguei aqui Uma madeira Um negócio que fique aqui Tudo aqui Aqui Pera lá Pronto Já dá para fazer uma certinha Já, Kaique? Já? Já Vou fazer bem aqui Só vou colocar aqui Primeira pessoa Viu, pessoal Eu só estou vendo As duas lhamas aqui Uhul Uma segue a outra Sabia? Uhum Eu estou rasgando elas Kaique, encolhe elas, hein? Alguém tem comida Tem no baú? Tem Tem O que? Comida O que é que é a comida Delas? Ah, Patu Eu já estava quase Biel, eu estava aqui, ó Mãe Deixa eu tentar aqui Vou baixo nela Ai Eu não confiei em você Sua Ô, gente Eu já Não falo a palavra Eu não vou Aqui é Para crianças É Canal Como é que é? É É Não Não Não, eu ia falar Sua filha da mãe Não, eu ia falar não Aquela filha de quem, gente? Da mãe Fiel Fiel Sua filha da mãe Ô, esqueleto Tchau Tchau, esqueleto Tchau Esqueleto Esqueleto Tchau Botar Tá Botar Botar Mas cai que No celular Ô, cai que Uma dança de Lhama Sua filha Não queria falar nada Mentira Gente, quando eu encontro a Lhama Eu volto Não sei se o vídeo tirou muito o chat da Lhama Mas eu não acho que tem coisa legal Tchau Tem um vídeo engraçado lá Daí o Tcham não sabe nem falar Tchau Ô, gente Também tem a dancinha do Caíque Caíque, boa A dancinha do Caíque Ô, dá pra você falar a boca Que eu tô falando? Ô, Caíque Pega essa corda aqui Que eu vou soltar E você pega e empolhera essa Lhama marrom, ok? Ok Um, dois, três e vai Pega, pega, pega Ok Pessoal É, agora vai Já tá vindo na cara Já tá vindo Coi, coi Gabriel Vem aí Gabriel Fez uma cama pra você Gente, é muito massa Jogar meu negócio Não tô gravando Ai, gente, pode jogar Agora eu tô Tampou Tampou Manicraft É muito legal Ô, gente Pra quem quiser Não conte Gente, pra quem quiser Instalar Manicraft Nala Ah, beleza Eles tem que comprar Tá, né Não vai ser raquear Merda nenhuma, não Tem que comprar Gabriel Não ensina as crianças Ser ruins Gabriel Não, você Pega Pega a terra E coloca aí Tá, gente Quando nós terminarmos tudo Nós vamos Eu vou É Cada nome, gente A cama apareceu de um lado Só pra vocês verem aqui Não dá pra mim Colocar no criativo Ele não consegue Sai Ah, tu consegue? Consegue? Consegue 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 Aí, ó Gente, mas eu não coloquei Ele é o operador Eu não 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 Gente, desculpa Esse barulho Aí É porque O barulho De fundo Fiz É É É Isso aí Gente, vocês já estão se perguntando Como que a gente fez pra jogar Minecraft Compreendo Ele conseguiu comprar Foi muito feliz Foi difícil Né, gente? Foi Tá marinho O Minecraft tá carinho, hein? Achei uns cavalinhos ali, ó Cadê? Biel, eu fiz parkour Depois você vê lá no meu vídeo Eu fiz parkour Cada um vê no seu O vídeo depois Cada um se inscreve no canal E o Marilhema tá correndo Tá nanan Gente, se inscreve no canal Tá, tá dando quase 10 minutos de vídeo E eu não sei onde você está Eu me perdi E tchau, gente Nossa, já é Terminando a vi Ah, já deu 10 minutos Valeu Fui Tchau Valeu